Você tá perdido em contato de me chamar Mas o idiota aqui nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando te vi partir, levou um pedaço do meu coração Ficar sem você, minha figurinha Que compreta o arco da minha vida, é ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o arco da minha vida, é ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana Eu te dar perdido em contato de me chamar Mas o idiota aqui nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando te vi partir, levou um pedaço do meu coração Ficar sem você, minha figurinha Que compreta o arco da minha vida, é ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o arco da minha vida, é ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o arco da minha vida, é ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o arco da minha vida, é ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia DL3 Segue o estilo DLT Jorriu Flodiz o momento, moça Flodiz RGG Diz Essa é pra tocar no Brasil inteiro Mais uma que é nossa Sérgio Nas Esticado Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu dor Ele não tem o meu beijo Ele não tem o meu beijo, meu beijo Ele não tem o meu beijo Ele não tem o meu beijo, meu beijo Para que ele não tem o meu beijo, meu amor Meu amor Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem o meu beijo, meu beijo 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 Ou não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Ou não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Olha lá no finalzinho da tarde Eu levo o gato pra beber Com o pensamento sempre em você Tentando descobrir qual motivo a razão Que eu fui alvo da sua traição E não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado E fica sem saber o que fazer Mas já decidi, eu tomei uma decisão Vou curar essa dor do coração E se não me quer nem pelo mal, nem pelo bem Eu morro, mas você sofre também Olha que não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Capricha na sanfona, menina Lá, Figueiredo, gel Uh, scroll Lê, perça, desce bem Vai, fia, doutor Lá, no pinozinho da tarde Eu levo o gato pra beber Com o pensamento sempre em você Tentando descobrir qual motivo a razão Que eu fui alvo da sua traição E não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já decidi, eu tomei uma decisão Vou curar essa dor do coração E se não me quer nem pelo mal, nem pelo bem Eu morro, mas você sofre também Diamantes, manjerri É barato e sempre será a casa do celular Alô, Majora Esporte Pra apaixonar os corações Vem com seu maqueiro Estouro das maquejadas Olha o piseiro do Zé E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido ou que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber A moça tem que ser vivido Fica comigo Fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E deixa confidencial E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber A moça tem que ser vivido Fica comigo 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 A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo Seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucura Como amantes Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra vida perfeita O nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Estamos ao vivo A todo o Brasil A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo Seu cabelo Em minha mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucura Como amante Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra vida perfeita O nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra vida perfeita O nosso jeito de amar O romance desapegado Solinho descarado Pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima E deixa o piseiro estalar O solinho envolvente Pra tocar no paredão Já tem um monte de malvinha Batendo o bolo no chão Isso é o melhor recantório do Brasil, bebê Alô, Galegui, não se comeu Segura, Galegui Alô, Gustavo Camilo Gustavo Camilo Iphones Olha que eu chego no piseiro E ela já vem perguntar Que solinho é esse? Que teu pai não tá atacando? Eu chego no piseiro E o garçom vem perguntar Que solinho é esse? Que teu pai não tá atacando? Olha o solinho descaro Pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima Deixa o piseiro estalar O solinho no bavete Pra tocar no paredão Já tem um monte de malvinha Batendo o bolo no chão Olha o solinho Olha o solinho Alô, tudo que você desce? András da luz É dele, sempre grava Junho e o cedês Segura Olha que eu chego no piseiro E ela já vem perguntar Que solinho é esse? Que teu pai não tá atacando? Olha que eu chego no piseiro E ela já vem perguntar Que solinho é esse? Que teu pai não tá atacando? Olha o solinho descaro E pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima Deixa o piseiro estalar O solinho e o ouvinte Pra tocar no paredão Tem um monte de malvinha Batendo o bolo no chão Bate Bate Desce Desce Vai Alô, Danielzinho Trajano J.V. do Queijo Vini Duarte Tamo junto Alô, Dimitri Moreno Meu advogado Alô, Júnior Maranhão Segura a pancada Meu filho, sucesso Erick Leite Atualizou o repertório do safarão E essa nem ia ficar de fora não Segura, segura, segura Terminei o namoro Não volto nem a pau Namora é bota, solteira É sensacional Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria Antes era uma Agora é uma todo dia Terminei o namoro Não volto nem a pau E namora é bota, solteira É sensacional Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria Antes era uma Agora é uma todo dia Todo dia Alô, Ia Garras Segura, menino Olha que avisa que eu voltei Agora ninguém me segura Vai, bora, toma uma Vai, bora, toma uma Pra namorar Tô desligado Mas pra curtir me procura Vai, bora, toma uma Toma, toma Avisa, avisa que eu voltei Ninguém, ninguém me segura Vem, bora, toma uma Vai, bora, toma uma Pra namorar Tô desligado Mas pra curtir me procura Bora, bora, toma uma Vai, bora, toma uma Ei, número de school Leveza que desce bem WS school Segura meu time Vamos no super Alô, Levi Lá no Maranguapelia A gente termina tudo, né? Tê, tê, terminei o namoro Não volto nem a pau Namora é bota, solteira É sensacional O atlas safadão Gosta da putaria Ele voltou Antes era uma Agora é uma todo dia Terminei o namoro Não volto nem a pau E namorar é bota, solteira É sensacional Eu vou mentir pra quê? Quem passou o Covid pra mim For o gordinho Diego, Diego, safadão Agoni da putaria Ai, ai, ai Olha a camisa que eu voltei E ninguém me segura Vai, bora, toma uma Vai, bora, toma uma Namora, tô desligado Mas pra curtir me procura Vai, bora, toma uma Toma, vai, bora, toma Avisa que eu voltei E ninguém me segura, não Bora, toma, toma Toma, toma, toma Pra namora Tô desligado Essa é a cara do Pacheca Fuleiro é o Pacheca, viu? Quem gosta da putaria É ele mesmo Alô, Matheus e Teixeira Toda a família Teixeira Teixeira, tecido, um grande abraço Danielzinho, Trajan Também gosta do fuxi Pode ir pro paredão Uh, Brisa NET Eu falei levando o mundo até você Brisa NET Pra paixionar os corações De César Maqueiro O estouro das maquejadas Falar que não me ama Mas não pode me ver com alguém E sem ter ciúme Causa confusão Decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona Mas eu sei que é caída E decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Falar que não me ama Mas não pode me ver com alguém Isso é de ciúme Isso é de ciúme Causa confusão Decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona Mas eu sei que é ré carida E decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida Você vai encarar a nossa despedida Você vai encarar a nossa despedida Você vai encarar a minha alma Você vai encarar a nossa despedida Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Não dá muito tesão Se envolve, nega, aí não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito, então Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão devagar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa domificar Mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muita tesão Se envolve, nega, aí não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito, então Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem, meu coração Vem, me dá tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem, meu coração Vem, me dá tesão devagar Oi, garegui da Ciccone A casa do celular estourou Do acero e petrolinho Vai do gaúcho Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal de Rivinha do Rabetão Dançando rave ou Mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo popô no chão Ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo E não caio em qualquer papim Ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo E não caio em qualquer papim Vou deslizar, deslizar Vai jogar nesse bundão Para ou pode, para Vai ser só colocadão Deslizar, vou deslizar Vai jogar nesse bundão Vou preparar Pode ou vai ser só colocadão Coloca, mamãe! Alô, Paulo, avião! Segura o abração, pai! Isso é o melhor repertório do Brasil! Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal de Rivinha do Rabetão Dançando rave ou Mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo popô no chão Ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo E não caio em qualquer papim Ô, Juliana Danielzinho Trajan Complexo de resenho Melhor de Teresina Melhor do Brasil Deslizar, deslizar Vai jogando esse bundão Prepara, pode, para Vai ser só colocadão Vou deslizar, deslizar Vem jogando esse bundão Prepara, pode, para Vai ser só colocadão Gustavo Camilo Iphones É o melhor preço em iPhone Melhor preço em tudo Gustavo Camilo É nóis Vezinho Deliz Alô, Toninho do Gado Equality Studio Alô, Marconinho Vai lá que eu vou lançar Uma dancinha diferente Não é só fresco Não é funk Nem é bocha É uma dança Que eu vi lá no sertão Várias novinhas Segurando o paredão Várias novinhas Segurando o paredão E bom, bolochão Yeah Bo, 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 bom, bolochão Com a mão no paredão E bom, bolochão E bom, bolochão E bom, bolochão Quem tá mandando é safadão E bom, bolochão Chama, nega, chama E bom, bolochão Com a mão no paredão E bom, bolochão E bom, bolochão Eita, rodando é safadão Chama Ei O toquinho desse, meu filho Pro paredão É o safado amanhã de manhã Segura aí, bodinho Alô, bodinho E bodinho do paredão Eu vou lançar Uma dancinha diferente Não é só fresco Não é funk Nem é bosta É uma dança Que eu vi lá no sertão Para as novinhas Segura aí, bodinho Para as novinhas Segura aí, bodinho Segura aí, bodinho Ó, bom, 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 bom no chão E bom, 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 bom no chão Com a mão no paredão Ô vombô no chão, ô vombô no chão, ô vombô no chão, quem tá mandando é safadão É que safadão, Brunão, Recife, Tiago Rico, André Pequeno, Marcão da Vó Alô Jonas, olá vulgado, vai, vai olá vulgado Alô meu amigo, levido, Maranguapê, se é diferenciado, lindo não, se a mostra quiser Se você não me quer, é bem melhor falar, seu silêncio me maltrata e me vai chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outra que custa dizer, sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi percar de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar e chorando pedir meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser devoção Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apaga a sua traição Se você não me quer, é bem melhor falar, seu silêncio me maltrata e me vai chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outra que custa dizer, sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi percar de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar e chorando pedir meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu moção Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apaga a sua traição Não há dinheiro que apaga a sua traição Não há dinheiro que apaga a sua traição Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais Mas não cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho Abarrado nosso fim Virei um moleque ruim E foi você quem me deixou assim E foi você quem me deixou assim Maranhão Danielzinho Trajão Alô, Carneiro Neto, meu patrão Marcelo Palácio Murilo Palácio É, Miguel das Flanés Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de ser vacilou demais Não cuidou da gente Eu confesso que chorei Eu segurei sozinho Abarrado nosso fim Virei um moleque ruim E foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Olha eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Ah, ah, vai ter que aguentar E eu pegando outra novinha Pra botar... Galegui, desce comendo, Galegui! Vai ter que aguentar Alô, meu parceiro Matheus Ladeireira! Ah, ah, vai ter que aguentar E eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Laceiro Gustavo Camilo Iphones Alô, Barreira Produções Bruno Rego Sportnet SP Eu falei Sportnet SP Haja publicidades Haja publicidade E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser libido Amor só tem que ser libido E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser libido Fica comigo É barato E sempre será Brasil Tudo My WORK Fica comigo Fica comigo Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tanda, ruifinha do rabetão Dançando o rei, vamo a dela, sem palmeir a sua intenção Faz carinha de sapada, batendo um pouco no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio qualquer papinho Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Olha meu parceiro, Deus de Machó Esporte Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tanda, ruifinha do rabetão Dançando o rei, vamo a dela, sem palmeir a sua intenção Faz carinha de sapada, batendo um pouco no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio qualquer papinho Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão É tão desliza, desliza, vem jogando esse bundão Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode, vai ser o seu colocadão Tá tudo bem, que pena que você está indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu só te peço, então volta Olha, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Tá tudo bem, que pena que você está indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha morena, eu só te peço, então volta Ah, eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Alô meu parceiro Estrela Arebada Lada, tamo junto Bala Lula e Gaiato Segura a pressão Tá tudo bem Já que voltou com seu E Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra, que encontre com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando 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 Ai, papai Unirossau O melhor e maior HD do Brasil e do mundo Soutinho é doces e salgados Alô, Blacks e CDs, Negão, Voltei, Negão Lão de CD Alô, Tassi, só acordou Pra China, CD Fala, Bruno, Dê, cara, meu truco Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Sou louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vai ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Negar eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim É bom e o céu rodar É bom e o céu rodar É tomando da prisarete Cachaça batuta Alô, parcerca do Carvalet Mas eu já vi que não consigo viver sem você Que é o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negar eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo, é o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Negar eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo, é o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Alô, Raguinha, LCD O Teco dos Amigos, uma pessoa